Não é 10, não é 15, vou falar quem representa O preço 50, o preço 50 50 a 50, 50 a 50 50 a 50, o preço 50 Ele vai e vai pela nossa o bonde só aumenta O preço 50, o preço 50 Não é 10, não é 15, vou falar quem representa O preço 50